Olá, ouvintes! Hoje estamos passando para avisar que as inscrições para a seleção de estagiários de graduação e de pós-graduação para o Fórum de Patrocínio se encerram na próxima quarta-feira, dia 2 de dezembro. São 12 vagas para estagiários de graduação em Direito e duas vagas para estagiários de pós-graduação em Direito. Os estudantes de Direito precisam estar matriculados entre o quarto e o sétimo período e para o estágio de pós-graduação é necessário já ser bacharel em Direito. Para a graduação, o valor da Bolsa paga pelo Tribunal de Justiça é de R$ 1.047,00 mais 10% de auxílio-transporte. E para o estágio de pós-graduação, o valor da Bolsa paga pelo Tribunal é de R$ 1.570,00, mais 10% de auxílio-transporte. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sala da administração do Fórum, no horário de 8 às 10 e de 12 às 17 horas. E as duas provas acontecem no próximo domingo, dia 6 de dezembro, a partir das 8h30, no Bloco de Direito do Unicep. Corram, que ainda dá tempo para se inscrever.